E aí, gente, propaganda enganosa. Veste Casa falou que teria as panelas de R$69,90. Estamos esperando as pessoas na fila, cada um com duas, três panelas. Olha aí, gente. Aí, sabe o que acontece? Eles mostram o CPF da família pelo celular e eles passam, entendeu? Como é que pode isso? A gente está aqui e não conseguimos pegar o nosso CPF. E as pessoas com o seu CPF e dos seus amigos estão conseguindo fazer a compra. Olha que absurdo, que ignorância. Propaganda enganosa, gente. Não venham para cá. Isso tudo é mentira, gente. Você chega aqui e você não encontra nada. Você procura tudo que está na promoção. Não tem. O cobre-leito a R$9,90, cadê? Tiraram do site. Propaganda enganosa. Olha aí, gente. Olha aí. Olha na mão das pessoas. Três, quatro caixas. Como é que pode isso? Para um CPF. Indignada. Indignada.